Presidente, eu solicitei a oportunidade de falar porque eu entendo que até para uma questão de justiça, um esclarecimento com relação ao texto final, que está em votação, foi votado primeiro turno ontem, será votado em virtude do acordo no dia 3 de março, segundo turno, mas apenas por uma questão de justiça, é muito importante deixar muito claro que várias categorias estiveram aqui na casa, foram recebidas por vários deputados e eu mesma participei de diversas reuniões com o intuito de melhorar o texto que chegou do governo. Não foi fácil o debate, não foi fácil conquistar essas melhoras e o que eu estou sentindo pelos e-mails, pelos whatsapps, pelas manifestações que recebi hoje, que alguns colegas receberam também, inclusive muitas vezes de maneira muito agressiva, eu acho que os representantes das categorias que estiveram aqui e que pediram o que foi colocado aqui nesse texto, não estão explicando de maneira adequada para os seus representados que o que está aqui foi solicitado. Então, é muito importante dizer que o texto que veio do governo não trazia de maneira clara a garantia do direito adquirido. Todas as categorias que vieram, de todas as reuniões de que participei, a solicitação da inclusão do direito adquirido como garantia foi feita. Nós batalhamos muito, porque o pessoal da SPPREV que veio aqui não queria. Nós conseguimos incluir. Todas as categorias que estiveram aqui pediram que fosse mantido o texto constitucional vigente de que quando o funcionário pede a aposentadoria e o governo, por qualquer razão, não consegue processar, passados 90 dias, esse funcionário está liberado. Nós fizemos emendas, foram vários colegas, quando eu digo nós, não sou eu não, nós, foi um trabalho construído por aqueles que se dispuseram a sentar e debater, ou seja, a participar, a trabalhar. Nós conseguimos incluir isso aqui no texto. Então, assim, é importante que isso fique claro. E especificamente com relação às carreiras policiais, eu até nesta tarde fiz um contato com o presidente da associação dos delegados, ele esteve conosco, vários deputados, e eu falei, doutor, o senhor precisa deixar claro para a categoria que o senhor representa que muito do que está aqui foi solicitação da associação. Porque da maneira como nós estamos sendo atacados, parece que nós criamos isso aqui. Mas nós estamos atendendo solicitação. Então, eu vou mostrar o texto que veio do governo, quando tratava dos policiais, previa que tinha que ficar cinco anos no cargo efetivo em que for concedida aposentadoria. Pois bem, nós votamos ontem um texto em que essa exigência caiu. Essa exigência caiu apenas para policiais civis, policiais técnicos científicos e os funcionários da SAP. As outras categorias não conseguiram esse benefício. Pois bem, hoje eu recebi e-mails de policiais dizendo, doutora, lute para tirar essa exigência. Eu falei, não é possível. Nós votamos ontem. A exigência caiu. Então, é muito importante deixar claro para os representados que as associações vieram aqui, foram ouvidas, foram atendidas várias vezes e nós lutamos pelo que foi pedido. Mas eu vou além. Não são só os cinco anos, não. Além da gente colocar no texto a garantia do direito adquirido, nós conseguimos colocar expressamente que aqueles profissionais que ingressaram na polícia antes de 2003 terão a integralidade e a paridade garantida. Eu pergunto, que outra categoria conseguiu isso? E por que é que nós estamos sendo atacados? E por que é que a deputada Graciela teve parentes constrangidos? Então, isso precisa ser dito. Vejam bem, o som que eu estou pedindo é a transparência. Podem discordar, podem entender que reforma nenhuma haveria de ser feita, mas não é possível desprezar o trabalho coletivo feito por esta casa. O governo mandou um texto duríssimo e nós, em união, vários partidos, inclusive colegas representantes da polícia militar, lutaram arduamente ao lado dos representantes da polícia civil pela polícia civil. Então, assim, não pode. A maneira como a coisa está sendo passada para os representados, ela é injusta. Conseguimos, e ficou no texto final, um parágrafo, tirando, tratando da porcentagem para a aposentadoria e o líder do governo assumiu um compromisso de, no PLC, voltar os 80%. Que categoria conseguiu isso? Nenhuma. Várias categorias vieram aqui pedir para a gente batalhar pela possibilidade de imigração para o sistema complementar. Nós fomos, as equipes, dizer que nós queríamos fazer isso já, mas o texto não veio contemplando esse direito. O líder do governo, me corrija se eu estiver mentindo, disse que virá, e eu presenciei isso em várias reuniões, um projeto de lei específico para possibilitar a esses muitos profissionais que estão rogando por esse direito de poderem migrar para o sistema complementar, virá um texto específico para esta finalidade. Por óbvio, os colegas que lutaram para colocar esse direito aqui vão votar favoravelmente. Então, assim, eu estou no meu tempo, eu estou no meu tempo, todo mundo falou, ué, é brincadeira? Então, é necessário fazer esses esclarecimentos? porque colegas estão sendo atacados, estão sendo constrangidos de maneira injusta. Então, quando o deputado Olímpio subiu aqui ontem e fez aqueles esclarecimentos, é importante. Eu chamei as associações e falei, espera aí, não é justo. Quer dizer, então, que agora que está tendo ataque, todo mundo está calado? Tem que dizer claramente que isso aqui foi resultado de pedidos que foram atendidos a muito custo. a muito custo. Então, assim, nós conseguimos o direito adquirido no texto constitucional, conseguimos a garantia da liberação com o passado dos 90 dias, conseguimos derrubar os cinco anos, conseguimos integralidade, paridade para até quem entrou em 2003. E isso tudo não vale nada? Então, podem discordar, mas discordem sabendo o que está aqui. E eu não admito que as pessoas digam, ah, mas o texto, todo deputado tem capacidade de ler e pode conhecer o texto e pode debater o texto. O texto foi disponibilizado para todo mundo ontem. Então, é muito importante que esses esclarecimentos sejam feitos. Então, assim, por que eu fiz questão de falar, presidente? Porque vamos ficar dez dias sofrendo ataques e ameaças, inclusive, houve orientação aqui na tribuna para as pessoas irem para a frente das casas dos colegas e, infelizmente, tem uma colega aqui dentro que já está sofrendo isso. Nós precisamos esclarecer, porque senão serão dez dias, presidente, de ameaças e ataques. Não é justo. Não é justo porque nós trabalhamos para atender a solicitação das categorias. É isso. a solicitação